Cristiano Ronaldo, ponto parágrafo, nos três últimos jogos, quatro gols, ela tá que tá, na EA Sports você não perde nada, boa noite pra você ligado, pra você ligada na tela da EA Sports, vamos nessa, mais uma transmissão ao vivo, jogo exclusivo, que seja um grande espetáculo. Meu nome é Gustavo Vilani, comigo o comentarista Caio Ribeiro, pra contar tudo pra você, é a MBS Pro League pedindo passagem, quero ver, olha o pai, Cristiano Ronaldo, gol, quem viu, viu, comecinho de jogo, já tá 1 a 0. Olha o replay, que grande enfiada de bola na medida, e o Cristiano Ronaldo tomou a decisão certa no lance, ele viu que dava pra mandar no gol dali, arriscou e foi muito feliz. 1 a 0, vai recomeçar o jogo. Não que seja novidade, mas hoje todo mundo tá de olho em Cristiano Ronaldo, o pai Caio. É matador, Vilani, tá fazendo gols de tudo que é jeito, se ele conseguir manter esse ritmo, é só uma questão de tempo pra quebrar o recorde de artilharia. Desarme limpo, pra ficar com ela sem falta. Tocou o Ekambi. Tocou o Ekambi. Dembélé. Rebate o goleiro, manda pra longe. Otavinho. Rouba a bola, na boa na moral, na defesa. Em combate ele protege. Olha o zagueiro, sem pai nem mãe. Mas ele não desiste, segue no lance, faz o desarme. Boa leitura, o passe é interceptado. Olha como a teia de aranha vai se formando na marcação alta. Recebe, linda enfiada. Pegou mal, segue o perigo. Chance desperdiçada, morreu aqui. Tem belê. Perdem a bola. Que metida de bola, quero ver. Afasta, tira dali. Malé pro gol. Defendeu meu boleiro. A bola cruza a linha lateral, é só arremesso. Não vale mais nada o impedimento da praia. Ganha um aposta da bola. Recuperam a posse da bola. Boa visão, dá um passe. Arrepia da Lila Porte. Vem escanteio. Será que sai o gol de empate? Em vez do cruzamento, escanteio curto. Passe pro Fofaná. Vai bem o goleiro, defende. Mané. Desarme preciso. Na bola. Trila o apito pela última vez no primeiro tempo, intervalo de jogo. Noite inspirada de Cristiano Ronaldo até aqui no primeiro tempo, Caio. Fez o gol que deixou o time à frente no placar. Tá fazendo toda a diferença nessa vitória até aqui. Noite inspirada de Cristiano Ronaldo até aqui no primeiro tempo, Caio. Noite inspirada de Cristiano Ronaldo até aqui no primeiro tempo. Noite inspirada de Cristiano Ronaldo até aqui no primeiro tempo. Noite inspirada de Cristiano Ronaldo até aqui no primeiro tempo. Noite inspirada de Cristiano Ronaldo até aqui no primeiro tempo. Noite inspirada de Cristiano Ronaldo até aqui no primeiro tempo. Noite inspirada de Cristiano Ronaldo até aqui no primeiro tempo. Noite inspirada de Cristiano Ronaldo até aqui no primeiro tempo. Noite inspirada de Cristiano Ronaldo até aqui no primeiro tempo. Apita o árbitro, começa o segundo tempo, já tem bola rolando E eu quero ficar de olho pra ver se vem alguma surpresa por aí Recebe Tocói Cambi Toca pro CR7 Chega bem pra roubar Fofana Jordinho Vinaldo Bom corte, leu bem o lance Brozovic Otávio Vem bola, enfiada, quero ver Aqui tem goleiro, bela defesa Chegamos a marca de 15 minutos Segue com a bola no ataque Dembélé Salva o goleiro, era perigosa Saiu, é só arreveço Atenção, vem alteração Fofana Gray Manda pelo alto pra área De cabeça, ela sai pelo lado Não pegou bem EA Sports Segue o jogo Vem o Alnasser, é falta O árbitro dá vantagem Dá o bote pra ficar com ela Gente, será que a bola tá queimando no pé da rapaziada? Parece que tá quente Jogo truncado no meio campo Tocou Tocou E Cambie Tocou E Cambie A zaga bloqueia Desarme no ataque Atenção Gol Correram atrás E deixam tudo igual no placar Olha no replay Ele bagunçou a marcação adversária E daí preferiu não bater cruzado Guardou no canto mais próximo mesmo O EAFC em forma A bola volta a rolar Tá um a um Mané CR7 Quero ver um gol Agora mata o jogo Tá tudo igual Perdeu Matou o ataque Fofana Rinaldo Fofana Chegamos a 40 do segundo tempo Faltam 5 minutos de tempo regulamentar Vinaldo 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 enviou Bola Que defesa sensacional para salvar, Caio. Uma finalização de muito perto, Vilani. Com o jogo no final, se sai o gol de desempate, ia ficar ruim para eles. Cobrou na área. E pegou mal na bola, atenção. Fim de papo, fim de jogo. Ninguém leva três pontos, um pontinho para cada, Caio. Os dois times tiveram seus bons momentos, Vilani. Mas não conseguiram transformar isso em gols, para sair com a vitória. Levaram um ponto, mas deixaram dois pelo caminho também. Então, vamos lá. O que será que? O que será feito? O que será feito? Agora vamos lá. Vamos lá. Obrigado.